Isso, Leide. A gente gosta disso. Depois eu vou perguntar outra coisa pra você, de um negócio que eu gostei também. Mas eu quero perguntar pra Anne, que tá todo mundo curioso, pra saber como é que tá o seu coraçãozinho, você tá bem? Então, meu coração tá tranquilo. Eu até queria aproveitar aqui pra falar disso. Matheus, a gente teve um relacionamento na casa, eu terminei, a gente se resolveu. E aí, a gente ficou de conversar aqui fora, acabou que ele se envolveu com outra pessoa. Ele tava solteiro, não tem problema nenhum com isso, entendeu? A gente realmente se prometeu conversar aqui fora, mas eu posso falar sobre as minhas ações. Eu, a Anne, escolhi conversar com ele. Ações dos outros, eu não tenho como controlar. Então, ele já tá com outra pessoa, eu super respeito, nunca fui a favor dessa rivalidade feminina que as pessoas criam. Super respeito a Isabelle, a cultura dela. Então, essa rivalidade foi criada pela própria torcida. Eu mesmo nunca me pronunciei, sabe, sobre o assunto. E não me pronunciei também pra não prejudicá-lo no jogo e não prejudicar ela. Não foi porque, assim, ela estava com raiva. Porque ele tava solteiro, sabe? Então, eu queria deixar isso claro. O Matheus tava solteiro, ele tá se relacionando com outra pessoa e tá tudo bem, gente. Não tem essa rixa que as pessoas falam que tem, sabe? Mas você tá bem, tá tudo certo. Então, assim, aí as pessoas correlacionaram a minha crise de ansiedade com o fato deles terem ficado. Sendo que aconteceu bem antes, assim que eu saí do programa, sabe? Na verdade, Ed, é que a gente, todo mundo que se expõe num programa como esse, a gente passa por questões psicológicas. Principalmente a gente que é pipoca, que nunca teve esse contato com esse mundo, né? A gente, todo mundo tá vendo você 24 horas, tá criando expectativas sobre as suas atitudes, faz a gente ter um pouquinho de crise, assim. Porque o reality é muito intenso, né? É normal. E essa edição foi maravilhosa, o elenco maravilhoso, né? Então, assim... Eu acho que o que desencadeou essa crise foi exatamente também essa rivalidade feminina que eu sempre fui contra. Que não existe. Não existe. Mas criaram também, né, Anny? E aí, assim, eu ficava assim, gente, se eu falar alguma coisa, vai movimentar mais isso ainda. Então, eu ficava só assim, parem com isso, parem com isso. Porque ele ainda tava no jogo, você não queria falar. Sim, eu falava, parem com isso, parem com essa rivalidade. Mas eu nunca me pronunciei sobre o assunto, até porque eu me retirei desse assunto quando eu terminei. Sim. Então, não me cabia intrometer num relacionamento que tava acontecendo lá dentro da casa, sabe? Verdade. É igual eu falo, eu, Anny, escolhi esperar ele quando ele saísse da casa. Pra gente conversar, não é pra ficar junto, é só pra botar um ponto final ali que ficou. Mas se ele escolheu algo diferente disso, é uma escolha dele. Eu não tenho controle, ele tava lá dentro da casa, eu tava aqui fora, entendeu? E isso aí eu queria deixar muito claro que as pessoas criaram uma proporção muito grande aqui fora. E sempre julgam uma mulher, né? Isso é muito claro. Então, assim, eu nunca critiquei a Isabelle, eu nunca falei mal dela. E as pessoas acham que a gente tem uma rixa gigantesca, que não existe isso. Essa é uma cultura brasileira, que a mulher tem que ser brigada com a outra, que a gente tem que viver de cara fechada uma pra outra. Isso não existe. Então tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, sabe? Então, assim, eu queria deixar isso muito bem claro aqui, aproveitar esse tempo pra falar sobre isso. Que legal. E outra fofoquinha aqui. E Bia e Alane? Como é que vocês estão? Então, eu entendi que ali no jogo é um jogo de convivência e de conveniência. E não de amizades. Pode ser que surjam amizades, mas pode ser que não. Eu gosto muito das meninas, isso eu posso falar pelo que eu doei a elas, entendeu? Agora, eu entendi ali que é um jogo de convivência mesmo. As pessoas, elas vão tentando ali, vale 3 milhões. Mas isso eu não vou deixar de gostar delas. Eu gosto muito das meninas. Não tem como falar que não. Não tem como falar que não é um jogo de convivência mesmo.